Apresentação, máquina pantográfica para corte de bloco de isopor, blocos de 1250 x 4000 mm, 4 x 1,20 mm. Apresentação, máquina pantográfica para corte de bloco de isopor. Essa máquina é uma máquina fabricada com guias lineares, guias prismáticas de 20 mm, patins 20 mm, motor de passo de 90 km, KGF com redutores planetários, ela é composta por 4 motores de passo e 4 motores planetários. Ele também tem um variac, que varia a tensão para a alimentação de um trafo. Por que a gente usa um trafo? O trafo é para isolar, para que o operador não tome choque no equipamento. Então, se ele fecha o polo A e o B, ele não vai levar choque. A estrutura da máquina é toda em aço. Ela tem um computador com o software Mach 3 instalado. Os drivers são drives de 80 volts de alimentação de 7 amperes. Sistema de transmissão por correia sincronizada de PU com malha de aço. Tem também a parte de refrigeração do arame no início do corte. Tem dois coolers que fazem a parte de refrigeração do início do corte. Essa máquina é fabricada pela J. Engenharia, Jânio Brandini Gonçalves, no WhatsApp. DDD19998660662 Além das máquinas para corte de isopor ou EPS, fabricamos também máquinas router CNC, sistemas lineares para automação industrial.